Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esther, capítulo 16 e o último capítulo de Esther. Estamos concluindo mais um livro da palavra de Deus, fantástico, maravilhoso. Parabéns para você que conseguiu mais uma vez ser fiel. E não esqueça de compartilhar o vídeo, não esqueça de ativar o sininho de notificações e também você precisa se inscrever no canal e dar o seu like. Isso ajuda demais o canal a crescer. Amanhã nós vamos para o primeiro livro de Macabeus. E o livro de Macabeus é o livro também de muitas instruções. Devagarzinho, já estamos quase terminando de ler a Bíblia. Olha que presente de Deus. E olha aqueles que estão lendo a Bíblia inteirinha aqui comigo. No final, Deus vai lhe dar um presente. Tenho certeza disso. Eis a cópia da carta a Soeiro, o grande rei, aos 127 sátrapas, aos governadores das províncias, desde a Índia até a Etiópia e todos os que dirigiam o nosso negócio de saudação. Há muitos que, acumulados de honras pela grande bondade de seus benfeitores, tornaram-se arrogantes. Não somente se deram a oprimir os nossos súditos, mas incapazes de contentar com as honras recebidas, moveram maquinações contra aqueles que os tinham beneficiado. E não contentes em banir do meio dos homens o sentimento de gratidão, chega até a imaginar, na inchação, faustosa de uma sorte inesperada, poder escapar a justa vingança de Deus que tudo vê. Muitas vezes, as insinuações dos encarregados de administrar os interesses de seus amigos arrastaram calamidades irremediáveis os que detêm o poder e os tornaram cúmplice da morte de inocentes, abusando por uma mentirosa malícia da simplicidade e da probidade dos príncipes. Isto é o que se pode verificar. Não tanto pelas relações passadas que chegaram até nós, como acabamos de recordar. Quando examinamos os fatos criminosos de vós conhecidos, perpetrados por esta calamidade de homens indignamente revestidos de autoridade. Em consequência disso, é necessário vigiar para segurar no futuro, para todos a tranquilidade e a paz do reino, realizando mudanças e julgando prudentemente os acontecimentos que se apresentam para enfrentá-los sempre com equidade. Ora, pois é assim que o Macedônia Amã, filho de Amadates, homem verdadeiramente estranho, ao sangue dos persas e muito alheia a nossa bondade, embora gozasse de nossa hospitalidade, foste favorecido de nossa universal benevolência, a ponto de ser chamado nosso pai, de ver todos os se curvarem diante dele até a terra com quem ocupa o lugar da segunda pessoa depois do trono real. Não soube conter sua presunção e intentou privar-nos tanto do poder como da vida por insinuações cautelosas e sutis, procurou a morte de nosso salvador, o grande benfeitor, Mardoqueu, como também o de Esther, a irrepreensível companheira de nosso reino e de toda a sua nação. Pensava surpreender-nos assim, isolados para transferir o império dos persas aos macedônios. Mas esses judeus que o criminoso voltava à morte, verificamos que não era, de modo algum, malfazejos, mas, pelo contrário, dirigidos por leis muito cheias de equidade, e que eles são os filhos do Altíssimo Deus vivo, o qual nos conserva a nós, como os nossos antepassados, este reino em grande prosperidade. Fareis, portanto, bem, não levando em conta as cartas enviadas por Amã, filhos de Amadates, visto que o autor desse crime foi suspenso numa forca diante das portas de Susa com toda a sua família, tendo-lhe Deus, o Senhor Universal, infringindo prontamente o castigo que merecia. Que uma cópia deste presente, é dito, seja fixado por toda parte. Deixei os judeus observar suas leis com toda liberdade e prestar-lhes assistência para que possam defender contra todos os que os ataquem no dia marcado para a ruína deles. Isto é, no dia 13 do décimo mês, chamado Adar. Porque esse dia marcado para a perda da raça escolhida, Deus, o Senhor Universal, o trocou em dia de alegria. Por conseguinte, celebrareis esses dias memoráveis com grande alegria, como de uma de vossas solenidades, a fim de que agora e aqui e daqui em diante seja um dia de salvação para todos nós e para os persas de boa vontade. E uma recordação da ruína dos que maquinaram contra nós. Toda cidade e toda província que não observar as suas ordens será entrega furiosa à devastação do ferro e do fogo. Desse modo, se tornará não somente inacessível aos homens, mas ainda horror perpétuo para os animais selvagens e para as aves. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta palavra, então, fecha aqui, né, esta carta de forma maravilhosa. Onde, então, aqui nós vemos a reabilitação dos judeus. Esta dor deste povo se transforma em alegria. É uma vida marcada pela providência de Deus. Uma vida de quem colocou a esperança naquele que pôde realizar o impossível da vida deles. Através, então, de Esther, esta mulher cheia de Deus, cheia da graça de Deus, Este povo recebe a graça de liberdade, a graça de ver o seu povo trabalhar e viver com muito mais tranquilidade. Por conseguinte, celebramos este dia memorável com grande alegria, como uma de vossas solenidades, a fim de que agora e daqui em diante seja um dia de salvação para todos e para os persas de boa vontade e uma recordação da ruína dos que maquinaram contra nós. Toda cidade, toda província que não observar essas ordens será entregue à furiosa devastação do ferro e do fogo. Quer dizer, temos que fazer memória para agradecer Deus que esteve conosco, que este Deus maravilhoso que nos ama tanto, um Deus que nos protege, um Deus que cuida de nós, fazer memória desse amor de Deus. Não esquecer também que, nesse dia, foi destruído aqueles que faziam mal para nós, foram aniquilados na raiz. olhar para esse Deus maravilhoso, reverenciar Ele de todo o coração. Esse é o nosso caminho. Bem, amanhã, então, nós vamos iniciar mais uma carta para a glória de Deus. E o primeiro livro dos Macabeus, nós vamos continuar rezando, pedindo as chuvas para os lugares secos, para os lugares que ainda precisa de chuva. Vamos clamar também pelas eleições nesta carta, para que Nossa Senhora esteja à frente das nossas eleições no nosso país. E eu vou pedir por uma intenção particular do teu coração nesta carta. A minha, a intenção particular, eu quero pedir pela cura da Carolina e até pegar aqui já o nome dela. Eu vou oferecer, eu quero pedir um milagre para ela, ela precisa de um milagre. E nós vamos rezar pela Carolina, pedindo este milagre para Deus. Que milagre é milagre. Você também pode pedir o seu. E como é bom a gente pedir milagres para o Senhor. Meu milagre é para a Carolina Zangueline. Ela precisa de um milagre. E eu creio em milagre. Por isso, nesta carta, eu vou rezar por ela e pedir por ela este grande milagre. Que Deus possa vos abençoar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.